Música Moisés, diga-me que isso é mentira! Deus me enviou para libertar como morro, Moisés. Você tem que me ouvir. Eu não seria intimidado pelo Deus invisível dos Hebreus. Ele enviará praias que destruirão o Egito. Vamos ver quem tem mais poder. Eu, ou seu Deus, eu mora! Eu, ou seu Deus, eu moro! Eu, ou seu Deus, eu moro! Mas que droga é essa? Não! 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 Qual é o som? Porque vocês não fazem nada! Não pense que você pode me pedir! Eu sou Deus! Eu sou Deus! Eu sou Deus! Eu sou Deus! Chega a palavra desses Hebreus pagarem! Rebem as tropas! Hoje não libertaremos nenhum escravo! Eu quero que matem! Matem todos! Matem todos! Aplausos 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 Aplausos